A falta de higiene é um fato da vida para todas as classes na Idade Média e, obviamente, a causa mais comum das doenças mortais. Vilas e cidades eram imundas, as ruas cobertas de esgoto, não havia água corrente e o conhecimento de higiene era nulo. Fezes, lixo e carcaças de animais eram jogados em rios e valas, envenenavam a água e as plantações vizinhas. Pugas, ratos e camundongos floresciam nessas condições. De fato, este era o ambiente perfeito para a propagação de doenças infecciosas e peixes. Se liga até o final do vídeo para conhecer o que você teria que enfrentar se vivesse na Idade Média? Bem, como não havia conhecimento sobre vírus, bactérias ou como as doenças se espalhavam, a igreja dizia que a doença era retribuição divina por levar uma vida pecaminosa. Doenças comuns na Idade Média incluíam disenteria, tuberculose, artrite e a doença do suor. A mortalidade infantil era alta e o parto era arriscado tanto para a mãe quanto para a criança. Os aldeões não tinham muitos recursos para construírem suas casas. O chão era de terra batida e eles formavam junco e graminhas que apodreciam com o tempo. Esse tapete vegetal apodrecido poderia ficar por até 20 anos forrando o chão das casas. Como você deve imaginar, ali se acumulavam fezes, restos de comida, urina de cachorro, escarro e sabe-se lá o que é mais. As doenças de pele. A falta de higiene entre os povos medievais levou a terríveis enfermidades na pele. Havia uma crença de que o banho removia a camada protetora da pele, causando doenças. Por isso, a maioria das pessoas, principalmente os pobres, não tomavam um banho sequer durante o inverno. Já os ricos poderiam tomar um ou dois banhos durante o inverno, mas isso não era um costume. As pessoas pobres se lavavam com água fria, sem sabão, e isso pouco ajudava a prevenir infecções. Por causa disso, os estudiosos acham que a falta de banho e de higiene podem ser as causadoras de doenças que disseminaram milhares de pessoas. A lepra, conhecida hoje como rancenias, é uma doença causada por uma bactéria que invade o organismo e promove a putrefação das extremidades do corpo. Sem cuidados e sem tratamentos, as pessoas iam perdendo os membros de forma que a doença ia evoluindo. Iam caindo narizes, dedos, orelhas, até levarem à morte. Outra doença do tipo era conhecida como fogo de Santo Antônio, que também podia levar queimação na pele, gangrena e convulsões. Esta condição foi causada por um fungo, conhecido como esporão do centeio. Quando o centeio era moído, as pessoas que comiam o pão preparado se contaminavam com esse fungo. Doenças íntimas Doenças como mal gálico eram comuns em todas as classes sociais. As pessoas até sabiam como a doença era transmitida, mas não sabiam o que fazer. Quando o marido adquiria a doença no bordel, passava para a esposa e muitas vezes para os filhos. Sem tratamento, os sintomas incluíam erupções cutâneas desagradáveis, crises recorrentes de febre, cegueira, doença mental e, finalmente, a morte. Mas o fato é que, na Idade Média, uma unha encravada poderia representar uma sentença de morte. Isso porque era muito fácil adquirir uma infecção por causa da sujeira acumulada pelas pessoas. Doenças digestivas Como você já deve imaginar, a falta de higiene causava inúmeras infecções intestinais e estomacais. A gastroenterite, por exemplo, era tão recorrente e comum que as fezes moles eram consideradas normais em crianças. Por isso, doenças como desenteria funcionavam como uma peste que disseminavam aldeias inteiras. A desenteria era chamada de fluxo sangrento e não escolhia classe social. Nesse tempo, era muito difícil salvar a vida depois de adquirir a doença. A diarreia era muito abundante e, com o tempo, a pessoa enfraquecia, se desidratava de maneira irreversível e ela sequer podia sair da cama para fazer suas necessidades. Esse contato direto com fezes, vômito e urina do doente acabava contaminando a todos, seja rico ou pobre. Diversas guerras e batalhas importantes na história tiveram milhares de soldados dizimados por desenteria. Inclusive, muitos monarcas morreram assim. Foi o caso dos reis Henrique Kinn e João I da Inglaterra, que morreram em acampamento de batalha por terem tido desenteria. Ao mesmo tempo, milhares de soldados também tiveram a mesma má sorte. É por isso que sobreviver a uma guerra da Idade Média era como nascer de novo. Você poderia morrer por um ferimento fatal, mas também poderia morrer de doenças infecciosas, ou por um corte no dedo que levou a uma grave infecção seguida de sepse. De qualquer forma, a desigualdade entre plebeus e nobres era muito grande. Enquanto os pobres aldeões usavam ervas e contavam com orações para curarem suas doenças, os nobres e membros da realeza podiam contratar médicos renomados. Mesmo assim, ter acesso ao médico na Idade Média não era garantia de nada. O sucesso de qualquer tratamento era, em grande parte, um golpe de sorte. A higiene inexistente na época também piorava a necessidade de uma cirurgia. A cirurgia mais praticada, sem dúvida, era a amputação. Se um membro quebrasse ou tivesse uma infecção grave, um médico logo daria um jeito de cortá-lo fora e ponto final. O problema é que esse procedimento era feito por um barbeiro. Isso mesmo, um barbeiro, que deveria cortar o cabelo e fazer a barba. Era um cirurgião que amputava os membros das pessoas. Como não existia anestesia, tudo o que se podia fazer era beber muito vinho até perder a consciência, até o barbeiro fazer o serviço. Mas o pior não era isso. Se você sobrevivesse ao procedimento, teria que enfrentar o mais difícil, não pegar uma infecção. O motivo você já sabe. O barbeiro não lavava a mão, nenhum instrumento era desinfetado e o paciente muito menos fazia curativos. Doenças virais Fora tudo isso, ainda existiam as doenças virais, como a varíola e a doença do suor. Além das adversidades comuns da doença, a varíola causava erupções na pele que, quando infectadas, poderiam matar. Se sobrevivesse às feridas infeccionadas da varíola, a pessoa poderia ter cicatrizes permanentes e monstruosas. Dizem, aliás, que a rainha Elizabeth I usava maquiagens fortes para disfarçar as lesões de varíola infeccionada que quase a matou em 1562. A falta de higiene, como problema sanitário e médico, ainda durou muitos séculos. Somente em meados do século XIX é que um santo cirurgião descobriu que lavar as mãos poderia prevenir infecções pós-operatórias. Felizmente, para nós, as coisas mudaram bastante nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe uma sugestão nos comentários. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri